Olá, meninas e meninos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Satchelândia Laço, seja muito bem-vindo. Hoje o passo rápido é bem rápido mesmo, passo a passo rápido, para a gente ganhar dinheiro. Muita gente me pedindo dicas de laço fácil, de kit para ganhar dinheiro. Então, hoje o passo a passo é esse, tá? É um mini lacinho franzido, é o lacinho franzidinho na fita número 5, ele fica essa fofura aqui. Eu quis trazer ele como se fosse um hair clips, tá? Ao invés de eu colocar o bico de pato aqui mesmo no centro do lacinho, eu quis deixar ele com essa pontinha aqui, como se fosse realmente um kit de hair clips. Primeiro, porque eu estou usando uma fita franzidinha, deixei aqui só um pedacinho, essa fita franzida de babadinho, sabe? Linda, que está super em alta, ela é para forrar arco, mas eu, para encapar, né? Teara de metal, mas eu tenho usado ela bastante, ó, para miolo de laço e também para forrar o bico de pato, porque eu acho que fica bem bonito e fica diferente, tá? Além de gastar pouco, né? Porque não é uma fita muito, muito barata. Estou usando aqui fitas da coleção Nuage, da Arte Fitas, que tem essa cor aqui no fundo e a borda de outra cor. Essas aqui eu recebi no pré-lançamento, mas já está chegando aí em lojas de todo o Brasil, tá bom, gente? Então, fiquem de olho lá nos meus stories, no meu Instagram, arroba Sacha Lange Laços, que eu sempre, sempre coloco lá lojas onde estão chegando as novidades artífitas, tá? Ontem mesmo eu coloquei, para quem é de Goiânia e região ou compra pela internet, chegaram vários modelos e estampas e também as texturizadas, a Nuage também, na número 9, na Montelo Aviamentos, tá? Aí na descrição do vídeo tem o contato da Montelo Aviamentos, eles vendem pelo WhatsApp e enviam para todo o Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Estou trabalhando com fita dupla, mas quem quiser fazer só na texturizada pode, só na lisa pode, aí é opção de vocês. Eu quis fazer aqui nessa fita, na Nuage, porque eu acho que fica muito, muito, muito bonito e as mamães estão amando o quiche, assim, com duas cores, bicolor, né? Cada lacinho bicolor, tá? Quatro pedaços com 14 centímetros, só isso, gente. Quatro pedacinhos com 14 centímetros, ó, tá? Fita número 5, que tem 22 milímetros. Quatro pedacinhos somente. Então, vamos lá que é muito fácil, presta bem atenção. Vou virar a parte lisa aqui para frente, ó, tá? Para cima, pego a minha ponta esquerda e dobro aqui para frente, trazendo assim na diagonal. E aí, essa pontinha aqui, eu já deixo ela aqui mais ou menos na parte rosa aqui da fita, tá? Agora eu pego o meu lado direito, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer para frente, ó, mais ou menos na diagonal também. E qual que é a medida aqui? A pontinha aqui, ó, na ponta da fita, a ponta de cima, eu vou deixar ela encostadinha bem aqui, na parte inferior da fichinha, ó, aqui na bordinha, tá? E aí, essa aqui, eu vou ajustar de forma que ela fique aqui também encostando, ó, tá? Então, se eu virar para trás, vocês vão ver que, deixa eu arrumar aqui melhor para vocês verem, que não tem medida, tá? Mas é muito fácil, gente, só fazer isso, não tem erro. Ó, essa pontinha vai encostar aqui na bordinha inferior e essa pontinha que tá aqui dentro também, vai ficar encostada justinha aqui nessa voltinha, tá vendo aí? Ó, então eu vou colocar aqui um bico de pato, só para vocês verem como fica a parte de trás. Aqui, ó, vai ficar assim, essa pontinha tá encostando aqui nessa voltinha e a pontinha que tá aqui dentro, ó, também tá encostando aqui na dobrinha. É só isso, gente. Ficou aqui desse jeito? É só cortar e aí, aqui tem um segredinho meu, segredinho da Brenda, porque eu não gosto, gente, de cortar essa parte aqui muito aqui alinhada, que justa aqui, sabe? Bem rente, não. Eu deixo um dois milímetros aí sobrando, porque eu vou, ó, selar. E quando a gente sela, a gente já perde um pouco da medida. E eu uso isso aqui como uma margem de segurança, tá? Principalmente se eu resolvo alinhavar antes, porque daí não queima a fita, beleza? A fita não, alinha. Então, pronto, virei para frente novamente, a parte da frente é essa aqui, vou dar oito pontos. começo aqui por cima, pegando essa pontinha, ó, um, dois, três, vou tirar essa tesoura daqui, senão ela me atrapalha, ó, agarra aquela maravilha aqui na minha linha. Por quê? Porque eu sou sem jeito, né, gente? Ó, quatro, quatro, cinco, seis, sete, aqui deixa eu puxar melhor, porque ficou frouxo ali, pronto. E o oitavo ponto, tem que ter cuidado, porque eu tenho que pegar também essa pontinha que tá aqui dentro, ó, então eu faço com cuidadinho aqui, tá? Oito. Beleza, soltei o bico de pato e posso franzir aqui já. Ele fica bem pequenininho, gente, esse laço, viu? Bem pequenininho. Ele pode fazer, gente, kit na faixinha de bebê, fica maravilhoso, eu vou forçar aqui na mesa, porque tô usando a fita dupla, né, aí fica um pouco grossinho, tá? Vocês podem trabalhar aí com o kit de faixinha de bebê, tá? Que fica lindo, 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 e fazer também esses fichezinhos aqui, igual que eu fiz, viu? Podem vender com o parzinho, é um laço que fica fofo em qualquer situação. Vocês podem colocar aplique, nesse caso aqui, eu que sou a louca do aplique, que amo colocar aplique em todos os meus modelinhos, não coloquei nesse, porque eu usei exatamente a fita franzidinha pra dar um detalhe mais especial ali no meio, tá? No miolinho. E também, claro, pra barachear o custo, já que vocês me pediram uma peça que fosse simples, econômica, gastasse pouco, então tá aí, tá? Vamos lá, vamos fazer o outro, vou fazer os dois lados aqui com vocês, ó. Mesma coisa, vou virar a parte lisa pra cima, pego a ponta esquerda, dobro pra frente, pego a ponta direita, dobro pra frente, e agora nós vamos só acertar, ó. Eu pego sempre primeiro essa que tá por dentro, gente, é mais fácil, ó. Encosto aqui, pego essa, encosto aqui, ó. Essa pontinha, rente aqui embaixo, aí eu venho e puxo aqui novamente, essa pontinha aqui, rente aqui embaixo, a pontinha de dentro. Ó, e você só vai acertar. Fica assim, gente, essa coisinha fofa, tá? Bem pouquinho que gasta. Nós estamos gastando aqui, eu usando a fita dupla, 56 centímetros, gente, é bem pouco, tá? Ó, então deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui, o bico espato, prendi, vou cortar novamente, ó, deixando aquela margenzinha de segurança. Todas as vezes, qualquer modelo de laço que eu faço, que tem que cortar, eu sempre deixo uma margenzinha aí, tá? Na hora que eu corto, pra quando eu, sei lá, não correr o risco hoje, ó, queimar a fita, ou diminuir demais, ou esquentar a linha e a linha arrebentar, tá? Ó, primeiro ponto, pego aqui essa pontinha que tá pra fora, que tá solta. Começo por cima, um ponto, dois, três, vou puxar aqui, quatro, cinco, seis, sete, e oito, tá? Pronto. Soltei, vou franzir. Sempre arrumando aqui o meu olhinho, ó, arruma o franzido, pra ele ficar bem bonitinho. Vou voltar aqui com a agulha. Gosto de voltar todo, mas eu tô com um machucado no dedo, porque não está me permitindo voltar de uma vez. Então, eu tô fazendo aqui por partes, tá? Pronto. Pra ele ficar assim, arrumadinho. Volto um pouquinho. Pronto. E agora, eu vou dar um nó aqui no meu olhinho. Se vocês perceberem que quando vocês cortaram a linha ali, a linha não, desculpa, a fita, depois que vocês franziram, né, que ela ainda ficou aqui desfiando um pouquinho, vocês terminam, vão franzir tudo, depois você vem aqui e passa o isqueiro, tá bom? Pra vocês não perderem o franzido aqui, o trabalho de vocês, a fita. Com a cola quente, eu vou juntar, ó, as duas partes da fita, tá? Deixa eu juntar aqui. Vai demorar pra esfriar um pouquinho. E aí, eu já vou fazer o acabamento no miolo agora, tá? Nesse momento. Então, eu já vou pegar aqui a fichinha que eu separei, o retinho que sobrou da minha rosa, vou passar aqui um pinguinho de cola, peraí, ó, um pouquinho de cola. Venho aqui atrás, ó. E como essa fita aqui, ela é mais grossinha, ela é dupla, na verdade, né? Porque aqui, ó, é pro arco encaixar a tiarinha de metal. Quem não conhece essa fita, acho que eu selei, não vai dar pra ver. Aqui, ó. Ela é pra você, tá vendo que o meu bico de pato entrou aqui um pouquinho? Ela é pra encapar tiarinha de metal. Então, ela já é uma fita dupla. Então, eu vou dar uma voltinha só, tá? Porque já fica bem bonitinho. Então, eu vou cortar aqui. Selo. E vou passar aqui uma colinha quente. Pronto. Olha como já fica lindo, gente. O laço fica... Vou mostrar pra vocês. Com 5 centímetros, gente. Olha, esse aqui é um modelo de laço, porque ele fica tão pequeno, que dá pra vocês fazerem até no velcro, tá? As minhas seguidoras queridas aí, que estão sempre falando, ah, qual o modelinho de lacinho que dá pra fazer no velcro, gente? Esse aqui dá pra fazer no velcro tranquilamente, tá? Porque ele é leve, não leva nenhum tipo de aplique, não gasta muita fita. Então, é um laço aí pra vocês fazerem no velcro também. Ó, vou passar aqui na pontinha do bico de pato um pouquinho de cola. Esse bico de pato, ele é de 4,5 centímetros, tá? E aí, eu venho aqui, ó, eu vou posicionar no miolinho, cobrindo ali a parte onde eu fiz o acabamento, né? Onde eu colei. E, ó, deixo aqui mais ou menos um dedinho, ó, um centímetro, tá? De sobra. E olha que rápido, tá pronto aqui o nosso mini lacinho franzido. Nesse kit que eu achei que ficou maravilhoso, pra vocês ganharem dinheiro, gente, tá? Usem sobras de material de vocês. Façam. Depois, se você não tá com dinheiro pra investir na novidade, venda, faça. Tem que ter novidade, Brenda. Você sempre fala que tem que ter novidade. Claro que tem que ter novidade. Cliente quer novidade sempre. A gente tem que investir. Gente, quem empreende, não para de investir nunca, tá? Nós somos empreendedores. Eu não falo que nós somos artesãs, que nós somos laceiras. Sou laceira com orgulho, sim, mas nós somos empreendedores. E quem empreende não pode parar de investir. Ninguém para de investir na sua empresa, tá? Nenhuma pessoa que tem uma empresa, que tem um negócio, para de investir no seu próprio negócio. Então, nós, sim, temos que investir sempre nas novidades, nas tendências, no que tá em alta no mercado, para que a gente possa, o quê? Vender mais e conquistar mais clientes. O cliente sempre vai querer comprar com a pessoa que tá mais na tendência, que tem as novidades, que atende a necessidade dele. Mas, quando a gente não tem, que a gente sabe que tá difícil pra todo mundo, vocês vão fazer o quê? Peguem o restinho de fita de vocês, peguem o material que vocês têm em casa, façam o melhor com o que vocês têm. Venda num preço mais barato, junte dinheiro, separa metade para as contas da casa, metade para aquilo que tá necessitando, que tá faltando, e metade para o seu material, tá bom? Porque aí vocês conseguem investir também no que é novo, no que é novidade, para vocês estarem sempre aí vendendo as novidades também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Satcha Lange Lassos. Tem sempre muita dica, muita novidade lá pra vocês. Não se esqueça que nos meus stories, eu sempre coloco onde estão chegando as novidades, os meus fornecedores, o que tá de novo por aí, tá? Segue lá, que os stories é vida, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Vou fazer um monte desse kitzinho. Bora vender, gente. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.